Olá, bom dia! 110 reais. Caixa define valor que será pago como auxílio para a compra do gás de cozinha em agosto. 15 mil vagas. Termina hoje prazo de inscrição para trabalhar no Censo 2022. E faltam 35 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 3 de agosto. O Brasil em dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Cerca de 5 milhões e 600 mil famílias vão receber 110 reais de ajuda para a compra do gás de cozinha, segundo a Caixa Econômica. Esse valor será pago entre os dias 9 e 22 de agosto e segue o calendário de pagamento do programa Auxílio Brasil. O benefício do gás de cozinha de 13 quilos teve o valor dobrado até o fim do ano. Pago a cada dois meses, a ajuda será concedida em agosto, outubro e dezembro. A partir de amanhã, a tecnologia 5G começa a ser implantada na cidade de São Paulo. Quem está ao vivo na capital palista e tem mais informações pra gente é a repórter Érica Pinheiro. Érica, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo. A Anatel aprovou e as operadoras vão poder ativar o sinal de 5G na cidade de São Paulo já a partir de amanhã, quinta-feira. São Paulo é a quinta cidade do país a poder contar com esse serviço, tecnicamente conhecido como Standalone. Até agora, o 5G está operando em outras quatro cidades, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. A nova tecnologia de quinta geração oferece aí uma maior velocidade e um menor tempo de resposta. Para a ativação do 5G em São Paulo, as operadoras têm que concluir, cumprir, aliás, uma série de requisitos. Como a instalação de torres de comunicação na quantidade mínima exigida pelo edital, a instalação de filtros para evitar interferências em faixas adjacentes e a distribuição de kits de antenas parabólicas para a população de baixa renda. Nessa primeira fase, a previsão é de que sejam necessárias 462 estações. Aproximadamente 30% das antenas da capital paulista terão o sistema 5G instalado. O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, falou que a expectativa é que haja um avanço significativo dessa nova tecnologia em São Paulo. Vamos ver. É muito importante, por se tratar da maior cidade da América Latina, um grande centro empresarial, e o que se espera agora é que haja um avanço muito rápido do 5G e novas aplicações surjam para as indústrias, para os negócios que são muito grandes nessa capital. Em dias de calorão, um ar-condicionado geladinho salva, né? Por outro lado, a conta de luz no fim do mês acaba pesando. A boa notícia é que as novas diretrizes do Ministério de Minas e Energia exigem aparelhos de ar-condicionado mais eficientes e que consomem menos energia. O objetivo do programa é estabelecer novos índices mínimos de eficiência energética para os aparelhos de ar-condicionado no país. E a regulamentação vale tanto para os que resfriam o ambiente, quanto para aqueles que também aquecem. Segundo um estudo realizado pelo Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, a adoção dos novos índices mínimos pode gerar uma economia de pelo menos 12 bilhões de reais nos próximos 20 anos. O consumidor, então, vai observar no mercado, ao longo dos próximos anos, uma retirada daqueles equipamentos que não obedecerem a esta resolução. A resolução do Ministério de Minas e Energia estabelece a data limite para a fabricação, importação e comercialização dos equipamentos no Brasil. Mas quem tem ar-condicionado em casa não tem que se preocupar. Nada muda. Não vai precisar trocar os aparelhos. As medidas valem para fabricantes e vendedores de condicionadores de ar. E, no fim, todo mundo sai ganhando. Os benefícios são não somente para o consumidor, mas também para o sistema elétrico nacional como um todo. Já que os produtos de menor eficiência vão acabar sendo retirados do mercado, restando apenas produtos com tecnologia mais avançada, que vão resultar em uma conta de energia menos pesada para o consumidor e em alívio para o sistema elétrico nacional como um todo. A resolução passa a considerar um novo índice de avaliação de desempenho dos aparelhos de ar-condicionado. Para os consumidores que vão adquirir agora esse tipo de equipamento, ficam as dicas do que prestar atenção na hora da compra. O selo Procel, que indica os equipamentos mais eficientes e também a etiqueta do Programa Brasileiro de Etiquetagem, que permite informar, que informa o consumidor e permite o consumidor escolher aquele equipamento com base na classificação de eficiência energética. Programas federais que levam energia elétrica para locais remotos, como assentamentos rurais, comunidades indígenas e territórios quilombolas, foram prorrogados. A meta é continuar prestando apoio à população da região amazônica até 2030. Um bem básico tão comum na vida de tanta gente, mas até pouco tempo só existia na imaginação da Ingrid. Moradora de Piranhas, no interior do Amazonas, seu maior sonho era ter energia elétrica em casa. Um projeto federal concretizou esse desejo. As obras de iluminação chegaram à comunidade e mudaram o dia a dia da dona de casa. A gente conserva peixe, conserva a carne e com a energia também eu consegui comprar uma frise, que hoje é a minha fonte de renda aqui, que eu venho dos dindins, sobelitos, picolé, sorvete. A Ingrid foi uma das beneficiadas por dois programas federais que viabilizam o acesso à energia elétrica para brasileiros de baixa renda que moram em lugares remotos. As medidas se encerrariam no final deste ano, mas um decreto estendeu o prazo final. Esse trabalho vai continuar a ser executado no interior do país até 2026 e na região amazônica até 2030. Normalmente essas famílias estão bem distantes dos centros urbanos e elas demandam uma atenção bem especial e um atendimento individualizado. Os projetos têm como preocupação básica a preservação ambiental. Por isso, priorizam a utilização de fontes alternativas, como a luz solar, o que garante uma energia limpa, renovável e de baixo carbono. Esses programas geram impactos bastante positivos e, de certa forma, promovem uma transformação social muito relevante nessas comunidades que são atendidas. E termina hoje o prazo de inscrição no processo seletivo complementar para recenseadores do IBGE. São mais de 15 mil vagas para trabalhar no censo deste ano. Ana Luíza Prazer traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Ana, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, esse é um processo complementar para preencher a vaga de recenseadores em diversos municípios do país. A previsão é de que os selecionados trabalhem por até três meses, mas esse contrato pode ser prorrogado. A jornada de trabalho é de, no mínimo, 25 horas semanais e é necessário participar integralmente dos cursos de formação. O salário será de acordo com a produção, as inscrições são de graça e o edital está disponível na página do IBGE. Renata, a coleta do censo começou nesta semana. Serão 183 mil recenseadores para visitar 75 milhões de domicílios em todo o país. E ainda falando sobre o censo, Renata, o IBGE fechou ontem dois acordos de colaboração técnica com a ONU para fazer o recenseamento de refugiados e imigrantes. O principal ponto de levantamento será a Roraima. Com essas informações, será possível traçar um perfil sobre as condições de vida dos refugiados para direcionar políticas públicas que melhorem a qualidade de vida dessa população aqui no país. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Tá certo, Ana. Muito obrigada pelas suas informações. A Agricultores Familiares tem até 31 de outubro para se integrarem ao CAF, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que vai substituir a declaração de aptidão ao PRONAF. O prazo anterior para a adesão, que se encerrava em 30 de junho, foi prorrogado para garantir a continuidade das políticas públicas de apoio ao produtor. O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, é uma importante ferramenta digital que está disponível na internet. Quando o agricultor familiar se inscreve no sistema, comprova que é dono de uma terra produtiva e que gera renda. Assim, passa a ter acesso aos programas do governo federal de apoio ao campo. O novo sistema vai substituir a declaração de aptidão ao PRONAF. Por isso, quem ainda não se inscreveu, tem até o dia 31 de outubro para fazer o cadastro. E o Ministério da Agricultura já dá um recado aos produtores. A partir de novembro, só será emitido o CAF, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. A partir de novembro, o beneficiário em que sua DAP perder a validade, deverá buscar a rede cadastradora do CAF para fazer a sua inscrição. E para o trabalho no campo não parar, a mudança está sendo feita de forma gradativa, o que vai garantir que o acesso dos agricultores familiares às políticas públicas não seja interrompido. Agentes do Ministério da Agricultura têm feito uma série de reuniões técnicas nos estados para explicar como é a implantação do sistema. Essa nova ferramenta trará mais transparência e segurança jurídica, pois permitirá o cruzamento de dados com outras bases de dados do governo federal. No Rio de Janeiro, o acervo de produções em vídeo e para o cinema do Arquivo Nacional completa 40 anos. São documentários, cinejornais, filmes que ajudam a contar a história do Brasil desde o início do século passado. Exibidos nas salas de cinema de todo o país antes de cada sessão, os cinejornais eram uma forma de divulgar os atos do governo federal e as notícias de interesse público. Com duração de 10 minutos, o material era produzido pela Agência Nacional, agência de notícia brasileira criada em 1937, durante o governo Vargas. Até o final da década de 1970, eles registraram grande parte da história do Brasil. Em linguagem simples e sincera, Mestre Jerônimo diz de seu reconhecimento ao chefe do governo. Parte desse material está guardado no acervo de vídeo do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Criado há 40 anos, o setor é tema de um livro do pesquisador Valmor Pamplona, que produziu um levantamento inédito sobre o local. A sessão de filmes tem duas décadas muito importantes. A década de 80, logicamente, foi esse começo, criando procedimentos, criando um saber próprio de como gerir esses documentos no Arquivo Nacional, já que isso era uma coisa inédita até então. E a década de 2000 é importante por conta da crise da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Foi por isso que esses filmes, essas obras cinematográficas, estão aqui. O acervo tem um setor de filmes que conta com aproximadamente 50 mil latas em diferentes formatos. Todo esse material fica guardado em cinco depósitos, como este aqui, que tem rígidos controles de umidade, luz e temperatura. Entre os destaques da sessão estão os filmes Rio 40 Graus e Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, e Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto. O filme foi recordista de público no Brasil por mais de 30 anos e levou mais de 10 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. Integrante do setor de vídeo do Arquivo Nacional desde o início, Marcos fala da importância do acervo para a cultura do país. Tanto esse material de ficção como os materiais públicos, tudo isso conta a história do Brasil desde todo esse período, todo o século XX, basicamente. A história do século XX está aqui contada em imagens, em movimento, mais de movimento aqui no Arquivo Nacional. Bacana, né? Os documentos audiovisuais do Arquivo Nacional estão disponíveis no site gov.br barra Arquivo Nacional. E a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.